Na presença do rei vamos celebrar Um canto de vitória vamos entoar Todo joelho dente dele há de se dobrar Pois sua glória está reinando nesse lugar Ei, rei da glória, aleluia Ei, rei da glória, aleluia Ei, rei da glória Eu me sinto um pouco responsável por exceder, né? Deus abençoe, viu, gente?